Tributário, aqui é um, né? Tributário 1, oitavo semestre, não é isso? Segunda-feira à noite, 20 de novembro de 2017. Vamos lá, aula. Vamos ao questionário, certo, gente? Primeira questão. Explique. Explique a figura do responsável tributário. Inclusive, quem fez, está aluno no nono período, fizeram o exame da ordem ontem, caiu três questões tributárias. Alunos meus acertaram as três. Fechei as quatro. As quatro questões tributárias, graças a Deus. Ficou para trás. Hein? Ficou para trás. Hein? Ficou para trás. Ficou para trás, porque pelo menos as quatro questões são decisivas, né? Não há prova dessa, né? Graças a Deus, vocês acertaram. Teve um até da questão de um contrato particular, né? Do IPTU, não foi? Aí, nesse caso, a gente se lembra, não lembra que a gente já colocou. Contrato particular, não modifica, né? É o CELINHA, foi? A dica é CELINHA, né? Isso gravou na cabeça de vocês, didaticamente, vocês acertaram, certo? Aliás, teve vários alunos meus que passaram, né? Não é só aqui, né? Outras turmas também você fez? Vamos lá. Então, expliquem o responsável tributário. Dois. Expliquem a figura do contribuinte. Três. Fale sobre responsabilização tributária e sujeição passiva. Fale sobre responsabilização tributária e sujeição passiva. Isso. Sujeição passiva. Sujeição passiva. Expliquem a responsabilização por sucessão. Essa qual é? Quatro. 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 Quinta. Responsabilização por sucessão. Sujeição. Falem sobre o artigo 130 do CTN e alienação de bens imóveis. Imóveis. Do CTN e alienação de bens imóveis. 130. De bens imóveis. De bens imóveis. De bens imóveis. Sexta questão. Sexta questão. Explique a cláusula. Aqui, ó. Pecúnia. Não. Olete. Cláusula pecúnia. Olete. Sétima agora, né? Dinheiro ilícito é tributado no imposto de renda. Dinheiro ilícito é tributado no imposto de renda. Oitava. 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 Existe antinomia. Existe antinomia. Entre o artigo 3º do CTN. E a pecúnia non-olete. E a pecúnia non-olete. O que é a questão agora? Non-olete. 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 ICMS pode ser cobrado em atividade ilícita? Sim. Pode ser cobrado em atividade ilícita? Sim. Décima e última. Na repatriação de valores financeiros, pode existir camuflagem de valores financeiros. repatriação de valores financeiros, pode existir camuflagem de licitude e pecúnia non-olete. Certinho, gente? Então, vamos lá. Vamos anotar. Vamos anotar. Prosseguindo que não deu no quadro, certo? A responsabilização por transferência ou... Não, aí é ditado mesmo. Terminou o questionário já, tá? Aí eu vou ditar agora. A responsabilização por transferência ou sucessão... ou sucessão... ocorre... na situação... em que... a relação... jurídica tributária... jurídica tributária... nasce... em face... de um determinado sujeito... mais... de um determinado sujeito... mais... em decorrência... de um fato gerador posterior... mais... em decorrência... de um fato gerador posterior... acaba sendo transferida... para terceiro... nesta hipótese... nesta hipótese... nesta hipótese... teremos... a... responsabilização... por sucessão... por sucessão... Vamos dar uma paradinha aqui Para ver a explicação Então nós vamos trabalhar agora Com a questão Vamos lá Vamos trabalhar hoje Com a questão Da responsabilidade tributária Ou seja Sujeição passiva O que é isso gente? Vamos primeiro entender isso O que é responsabilidade tributária E o que é sujeição passiva Vamos entender gente? Vamos? Pode entender o que é isso? Então nós temos regras sobre isso Responsabilidade tributária E sujeição passiva O que é sujeição passiva? Primeiro passo O que é sujeição passiva? Sujeição é estar sujeito Sujeição é estar sujeito É estar possuída É estar dominada É estar incidente Entendeu? Certinho? Sujeição é estar dominada É estar incidente É recair sobre Entendeu? Alguma coisa que recai sobre outra pessoa Entendeu? Então sujeição passiva Então sujeição passiva Vem de sujeito passivo Quem recebe a obrigação De o que? No caso do votário De pagar Então geralmente A sujeição passiva Em tese Ela é do contribuído Certo? Vocês têm Sujeição passiva No consumo de Coca-Cola Vocês têm sujeição passiva Ao consumir Guaraná? Não? Sim Em tese Sim Por que em tese Sim, gente? Porque nós sabemos que A fábrica Os comerciantes Certo? A cadeia Produtiva Que vai chegar até você No Guaraná Ou a Coca-Cola Essa cadeia Ela é formada De tributos E em tese A gente sabe que Conversar em sala de aula Também dá sujeição passiva Mas olha só A gente sabe que Esses empresários Seja a indústria Seja o comércio Eles vão colocar Eles vão pagar o tributo E vão colocar o tributo No seu custo E no preço final Do produto Certo? Então como ele vai colocar O preço final Do produto No Guaraná E na Coca-Cola Como por exemplo Os carros Quem é taxista Tem desconto Você antigamente tinha Não sei se hoje tem 50% de desconto De PT 30% de IPTU Você note que o carro Vai lá para baixo O preço Então note que existe Uma inserção do IPTU Do IPTU Perdão IPI Imposto de produtos industrializados Há uma Colocação do IPI Dentro do preço do produto Não é? Então lógico Quando nós compramos um carro Estamos pagando O IPTU Certo? Então nós estamos falando De um sujeito passivo Que somos nós E em tese Ao consumir os produtos Nós somos Sujeitos passivos Desta relação Nós somos sujeitos passivos Da relação Certo? Nós pagamos Pagamos de forma direta Isso tudo É evidentemente Gente Em tese Certo? Em tese Porque pode existir Um comerciante Que não coloque Os seus custos E no preço final Do produto Os impostos Não é? Não acredito Ele é aqui no Brasil Mas de qualquer maneira Pode existir Esse tipo De produto Mas em tese Nós somos sujeitos passivos Indiretos Nós temos Uma sujeição passiva Indireta Certo? Mas que não entra Na cadeia Tributária Ela entra De forma Paralela Vamos falar Essa sujeição Indireta Paralela Entendeu? Sujeição Indireta Paralela Nós somos Sujeitos Passivos Paralelos Existe sobre nós Uma sujeição Passiva Indireta Paralela Por quê? Para que seja Direta Nós vamos ter A sujeição passiva Direta Ela é do contribuinte Quem paga Imposto de renda Tem a sujeição passiva Direta Certinho? E aí Se você já tinha Não está provando o que? Retomado? Não tem nada Sujeição passiva Direta É o contribuinte De Impostos É o contribuinte De ICMS Sugestão passiva Indireta Na paralela Nós vamos chamar de Responsável Tributável Até aí Tudo legal, gente? Ficou com a coisa? Pode levantar Não é isso daí Não é só Passiva Indireta Não é só Tributável Vamos lá A sujeição passiva Indireta Paralela A sujeição passiva Ela pode ser de três categorias Eu não coloquei no quadro aí A terceira categoria Presta atenção, gente Porque ela não é muito cobrada Nem exame de aula Nem nada É mais um estudo acadêmico E eu estou apenas colocando Para vocês entenderem Nós Quando compramos Coca-Cola Ou refrigerante Nós pagamos tributos Em tese Se o comerciante Se o industrial Ele colocar os tributos No preço, por exemplo Ele fabrica um Guaraná Guaraná sai a um real Ele paga de tributo dois Então ele vai colocar dois reais para a gente No preço final do produto Ele vai colocar os tributos para a gente pagar Então nós estamos Tendo uma sujeição passiva Indireta Paralela ao sistema tributário Percebeu? Paralela Eu não estou dentro do sistema tributário Propriamente dito Eu estou paralela a ele Caminho paralela a ele Ele está aqui Tem um muro aqui Está lado a lado Eu estou aqui Eu estou pagando também Entendeu? Tanto é que ele paga direto É o seu fabricante ou sim? Hein? Quem paga direto é o seu fabricante? Peraí Vamos entender essa sujeição Vamos entender essa sujeição Passiva Indireta Paralela Eu só quero que vocês entendam Essa eu não vou cobrar de novo Certo? Se eu cobrar é só Assim Linha gerada Certinho? Sujeição passiva Indireta Paralela Você entendeu essa? Entendeu? Alguém ficou com dúvida dessa? Não Ficou jeito Paralela Não entendeu não? Entendeu? Todo mundo entendeu? Vamos lá Sujeição passiva Sujeição passiva Passiva Indireta Paralela Nós contribuímos Nós consumidores É fácil Sujeição passiva Indireta Paralela Todos nós Porque em tese Quando eu compro Um sapato Quando eu compro Qualquer produto Até Qualquer produto Ele vai colocar Dentro do preço Daquele produto Que eu estou comprando Os tributos Então ele está pagando Diretamente Mas está repassando Para mim Que eu estou pagando Diretamente Concorda comigo? Ele está recolhendo Na realidade O que está pagando Sou eu Certinho? Até aí? Legal? Então essa é a responsabilização Tributária Indireta Paralela Não botei nem no quadro Aqui porque não nos interessa Certinho? Até aí? Nós contribuímos Somos Temos essa sujeição Passiva Tributária Todo mundo entendeu aí? Ficou com dúvida? E aí, minha amiga? Ficou com dúvida? Ficou com dúvida? Entendeu? Entendeu você? Todo mundo entendeu? Então vamos prosseguir Agora Existem Dentro da cadeia Tributária Cadeia Não tem a ver com Lemos de grito não Está certo? Cadeia tributária Certo? O momento Tributário Então existem duas Né? Duas sujeições A primeira É o próprio Contribuinte Então ela Sujeição passiva Direta Direta por quê? Porque eu ativo Diretamente a ela Ou a ela no caso Por exemplo Ela ganhou 10 mil Vai pagar imposto de renda Na fronte Ganhou 300 mil Vai pagar imposto de renda Na fronte Isso é uma sujeição Passiva Diretamente a ela Aumento de riqueza Aumento de tributação Aumento de imposto de renda Certinho até aí gente? Ficou dúvida isso aí? Não tem dúvida nenhuma Certo? É o contribuinte Contribuinte de CMS Contribuinte de imposto de renda Contribuinte de IPVA Contribuinte de PTU Todas as formas de contribuinte Eles vão pagar Essa tributação Certo? Agora Sugestão passiva Indireta Sugestão passiva Indireta Esse aqui é o Responsável Tributário Ele não é A pessoa Diretamente Que deve O imposto Mas ele é O responsável Vamos entender Como é que fica o responsável? Com a sucessão Com a sucessão Fica fácil de entender Certinho? Você tem um imóvel E você vende Este imóvel Quando você tem um imóvel Quem é o responsável Pelo pagamento de PTU? Você sendo proprietário Quem é? Você Certinho? Concorda aí? Você é o responsável Pelo pagamento de PTU Você vende este imóvel Eu vende este imóvel para ela Certinho? Certinho? Eu estou fazendo Uma transferência Eu estou transferindo Em moda E todos os tributos Na sucessão Subvolvam-se Para esta outra pessoa Que inicialmente Vai ser A responsável Tributária Deve entender? Para depois Se tornar contribuinte Quando ela registrar No cartão Deve entender esta posição? Sim O responsável Tributário É aquela pessoa Que recebe Esta transferência Em que é transferido A transferida A responsabilidade Ele passa a ser O responsável Dia, meu querido O senhor Só me dizer Uma questão Até do exame Da ordem Do professor Bissa No caso do PTU Se eu local Em uma casa E no contrato Passava por O PTU A essa pessoa A prefeitura Pode cobrar De que Alugou ou não? No caso A questão de ontem Foi questão Que vocês Não poderiam Ter errado Porque é o seguinte Para o direito Tributário Não existe Nenhum contrato Particular Certo? Nada da sua relação Interessa Quem vai ser O responsável Pelo pagamento Tributário É o proprietário Se ele locou Se ele vendeu Se ele tem Contrato de gaveta Qual o que seja Não interessa Não interessa Ele vai ser O responsável Para o pagamento Do PTU Porém Se ele tem Um contrato De vocação Se ele tem Um contrato De gaveta Ele vai entrar Com a ação regressiva Ele vai pagar A ação regressiva Para cobrar O PTU O PTU É o ministro O contrato Sai do nome Da propriedade Isso Está bem Então O PTU O contribuinte É o contribuinte Direto Que é o responsável Que é O contribuinte direto Certinho Se ele locou Se ele fez A locação Se ele fez O contrato Compre-venda Lá o que ele Queira fazer Ou se ele fez Uma cláusula Com quem compra Que ele vai ser Responsável A todos os grupos É uma coisa Interna Paz Certo Qualquer tributo Em regra geral Evidentemente Agora o PTU Principalmente Então ele vai Pagar O tributo E vai entrar Com a ação regressiva Teria aluno Que acertou Vai os meus alunos Para acertar Essa questão Certinho Então essa questão É uma questão Que você não pode Então prosseguir A figura Concorda com Deus É a transferência A sucessão No caso Se ele vender É a sucessão Transferência Por sucessão Se ele locar Não Se ele locar Ele continua Como responsável E Porque o Imóvel Acompanha O tributo Acompanha o imóvel Certo Entendiam? Ele não fica Dissociado A figura Do responsável Tributário Espécie de sujeito Passivo Direito tributário Pode se dar Politiário de formas A doutrina Não tem a posição Unânime A respeito Da eventual Classificação Dos casos De responsabilização Tributária Estão no Regramento Dos artigos Aí você tem que Ver esses artigos Que são artigos Que caem geralmente No exame da ordem Vocês tem que ler Esses artigos Dos 130 Até os 138 Do CTN Certinho? Aí é mais decoreto Certo? Então para fim Do exame da ordem Para fim de estudo As regras de sugestão Passiva São divididas em Responsabilização Por transferência Ou sucessão Que a gente está estudando Vai do artigo 130 Ao 133 Do CTN Responsabilização De terceiros Responsabilização Por infração Certo? A de terceiros Ela vai do artigo 134 Ao 135 E a responsabilização Por infração Vai do 136 Ao 138 Eu só vou dar Uma base E o resto Você vai ter que pegar Esses artigos E decorar Certo? Porque são Regrinhas fáceis Se você entender O mecanismo da coisa O resto é decorado Certinho? Legal? A responsabilização Por transferência Ou sucessão Ela vem no artigo 130 do CTN Estabelece Regras atinentes Em caso de alienação De bens imóveis Nos termos da legislação A responsabilidade tributária Por déficit da propriedade imobiliária Subroga-se Na pessoa Do adquirente Do bem Certinho? Alienação de bens imóveis Alienação de bens imóveis Isso Então veja só O que acontece? Vamos lá Vamos pegar aqui agora É o 130 Bora lá Vamos copiar um pouquinho Gente Não esqueçam De pegar esses artigos E decorar Porque são regrinhas Que vocês vão ter que decorar Eu vou tentar fazer um resumo aqui Da base Intelectiva Para vocês Beleza? Nos termos da legislação tributária Bota aí Nos termos da legislação tributária A responsabilidade tributária Nos termos da legislação tributária A responsabilização tributária Quando tratarmos De imóveis É do adquirente Que responde Tratarmos Tratarmos Está vendo ali? Termo latim O adquirente do imóvel Contratarmos de bens imóveis O adquirente responde Pelos débitos anteriores A operação De compra e venda Do imóvel Responde Pelos débitos anteriores A operação De compra e venda Do imóvel A operação De compra e venda Do imóvel Certo? Vírgula independente De quaisquer cláusulas Independente De quaisquer cláusulas Existentes Existentes Entre Existente Entre Ambos Ponto final Então o que você faz? Você tem João Que quer comprar Um imóvel Que quer comprar um imóvel Na mão Como é seu nome? Iara Iara vai vender o imóvel Para João Certo? E aí João detecta Que tem débitos Com IPTU De três anos Certinho? Então o João Chega para Iara E bota Eu vou comprar Mas vou colocar Na promessa de compra e venda De bens imóveis De bens imóveis Que as dívidas Contraídas Pela senhora Iara Serão de responsabilidade Da mesma E que eu João Só vou assumir O IPTU De agora por diante Esse contrato É válido? Não Essa cláusula É válido? Para o 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 Essa não seria Uma cláusula Em um contrato Pacta Sustervanda Sim Porém Ele serve Para a responsabilidade Civil Não Tributária Queria ter uma filha Assim Passou no exame Minha filha Também passou Muito Está certo? Ele serve Para a esfera Do direito Civil Obrigacional Não serve Para o direito Tributário Porque Dona Iara Vendeu o imóvel Para mim Sou João Ao adquirir Esse imóvel Eu vou ser Responsável Por todo IPTU Que estiver Devendo Independente De cláusula Existente Entre nós Porém Eu posso Ficar responsável Chamar ela Para pagar E ela não Quer pagar A relação É civil Minha e dela Ela não Quis pagar Eu vou E pago E eu entro Com a ação De regresso Contra ela Eu vou cobrar Tudo isso Dela Na esfera civil Porque para o direito Tributário Não interessa Porque se fosse assim Ainda bota no bolo Oscar Que foi o corretor Uma boa ideia Ainda bota no bolo Oscar Que foi o corretor Certinho? Vamos lá Atenção Tem aqui uma coisa importante Para a gente colocar É exatamente Em virtude Dessa regra É exatamente Em virtude Dessa regra Que a compra De imóveis Reveste-se De preocupação Aos adquirentes De preocupação Aos adquirentes Essa regra Que a compra De imóveis Reverte-se Estou fazendo um resumo Aqui para vocês De preocupação Aos adquirentes Que poderão Pedir Que poderão pedir Certidão Tributárias Certidão Tributária Dos tributos Afim De antes De negociar Poder Saber Da sua Responsabilização Ponto Seguimento Ademais A regra Da sua Responsabilização Ponto Seguimento Ademais A regra Da sucessão Implicará 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 A desoneração Do alienante Do alienante Ponto Do exposto Estou fazendo aqui o resumo Para vocês Adiantarem Do exposto Do exposto Do exposto Não haverá Nem solidariedade Nem tampouco Subsidiariedade Não haverá Nem solidariedade Nem tampouco Subsidiariedade Por parte Do alienante Somente Sua Desoneração Aí por exemplo O cara quer comprar Um bem imóvel Ele vai E pede a certidão Do IPTU E encontra Um débito De 20 mil Lá Está negociando O preço do imóvel Com 120 mil Então ele pode Abater O preço Do imóvel Ele pode Negociar Com a pessoa Livremente Então ele pode dizer Olha Peguei aqui Certidão De dívida Tributária E tem 20 mil De débito De IPTU Certinho? E o senhor Está me pedindo 120 Eu faço Uma proposta Eu assumo O IPTU E o senhor Abate No preço Da venda Deu pra entender? Então de 120 O cara vende Por 100 Sabendo Que ele Comprador Ao invés de dar 20 mil Ao antigo proprietário Ele vai ter que pagar O IPTU Dos 20 mil Atrasado Ou pagar Ou negociar Ou transacionar Ou rodar Lá o que seja Certinho gente? E aí? 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 Não, não Diretamente não Procure o corretor Que você estará bem seguro E poderá também Estrar Estar E ajuda A criar os filhos Procure o corretor De sua confiança Que ele vai te orientar Nessa compra De imóvel Certinho? Beleza Vamos lá A certidão Emitida A certidão Emitida Pelo ente tributante Federado Atestando Atestando A inexistência De eventuais débitos tributários Pode ser falha Pode ser falha E nestes casos O que ocorrerá Interrogação O que vai ocorrer? Certo gente? Certo E lá E lá É dito Que não existe Débito E você guarda Essa certidão Paga 120 mil No imóvel Paga A corretagem Dele 5% Que daria Bagatela De 6 mil reais Um bom dinheiro E vai pra casa Tranquilo Porém Você sabe que O ente tributante Federado Detectando A existência De eventual Débito Dentro do prazo Decadencial Poderá Proceder A constituição De tal crédito Todo mundo entendeu isso aí? Ou quer copiar? Sim, mas aí Ele já deu a certidão Mas aí calma Aí você vai ver Na sua opinião A responsabilidade de quem? Rapaz Do corretor Do corretor É do corretor É do corretor Então olha só Vamos colocar a situação prática Pra vocês entenderem Só na prática A senhora Iara Vende para mim Um imóvel De 120 mil reais Tendo como corretor O senhor Miranda O senhor Miranda Tira a certidão De PTU Do imóvel Da senhora Iara Não feche não O caderno Abra o caderno E sente Não Não vai embora Você passou Você passou Você passou Passou Bora lá Vamos lá Vamos rever aqui agora Ele só acertou Quatro questões tributárias Ele só acertou Quatro questões tributárias Foi Só empolgagem Vamos lá Bora lá Então nós temos lá A senhora Iara Me vendeu um imóvel Eu comprei João Por 120 mil reais Vai lá Querido Um abraço Por 120 mil reais O senhor Miranda Foi o corretor Ele foi lá Tirou a certidão De PTU Certo? A prefeitura Deu a certidão De PTU Negativa Confiando Nessa certidão Porque eu tenho Que guardar Essa certidão Dentro do prazo Decadencial Confiando Nessa certidão Eu cedei 120 mil Adoniado Logo após A prefeitura Descobriu Que existia Débito de PTU Até Débito de PTU Que ela não tinha Visto Então a lei Permite que ela possa Proceder A construção De um novo crédito Essa obrigação Será imputável A quem Gente Nesse caso? Ao proprietário Qual dos? Por que? Não, diretamente Não, diretamente Porque é o antigo Porque Na época No tempo Da dívida Era impropriedade Mas ele tinha A certidão Que O erro Foi por um instintante Se não pode ser aplicado Para o O proprietário Diga meu amigo Você que está dormindo Aí Diga aí Vamos lá Você paga E desconta O débito E acaba Tudo Eu pago Desconto Já Realizei a operação Já Olha Nessa operação Aqui Nessa nova operação Eu já realizei Ela já me vendeu Eu já dei os 120 mil A ela Ela já pagou O corretor E eu tenho Uma certidão Na mão De quitação Do IPTU Até o ano 2017 Aciona o corretor? Aciona o corretor? Aciona o corretor? Não Miranda Como corretor Com a palavra Vai Você é Miranda Com a palavra Aciona quem? Você é Emílio Aciona quem? A prefeitura? É A senhora O corretor A senhora O corretor O corretor Você vir A senhora O corretor É o corretor É sim A senhora O corretor O corretor Tem que procurar Logo A senhora O senhor 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 Mas eu preciso Que vocês raciocinem Eu não posso Eu não posso Esmiuçar Mastigar Entregar Não Você tem que raciocinar Faz parte das metodologias ativas Não é seu nome? Levante aí Davison Levante De pé Davison Nessa noite Acabou de acertar Porque para o direito tributário Para o direito tributário Anote aí Para o direito tributário Se a certidão de PTU Negativa Para o direito tributário Se a certidão de PTU Negativa Em poder do adquirente Estiver Errada Do adquirente Quem adquiriu o imóvel Estiver errada A obrigação tributária Vai recair Sobre o antigo proprietário Posto que A época Era o mesmo O responsável Pela mesma A época Era o mesmo O responsável Pela mesma Certinho? Pela mesma Então vamos lá Vamos fazer na regrinha aí agora Vamos fazendo na cabeça a regrinha Olha lá Vamos fazendo na cabeça a regrinha Vamos lá IPTU Porque IPTU é fácil Você entendeu IPTU O que vier de outro imposto Você já vai resolver IPTU O adquirente Quem compra o imóvel Certo? Passa a ser responsável Por todo o débito De IPTU Certinho? Porém Se ele adquirente Pediu a certidão E esta veio negativa Certinho? Até aí? Estão entendendo gente? Até aí? Ele deixa de ser responsável E aí Em caso de Eventuais Tributos Que não estavam Expressos na certidão Certo? Esses Esses serão da responsabilidade Do alienante Caso não tenha certidão Ele vai pagar Em caso de uma certidão Falsa Não é o caso aí De Ser colocado Por seu Miranda Que não faz isso Em caso de uma certidão Falsa Infelizmente Infelizmente O adquirente Será o responsável Ou até ambos Se houver Conluio Nesta falsificação Certinho gente? Você queria perguntar Querido? Faça a pergunta Ele aqui primeiro Em caso de morte O espólio Assume A responsabilização Tributária Até o seu Até o seu Até o seu Patrimônio Porque o espólio Tem um patrimônio Depois vem a divisão E até o quião De cada herdeiro Diga meu querido Você queria perguntar Uma coisa? Vamos lá Mais uma regrinha Bora lá Não guarde não Rapaz Fique calmo aí Não guarde nada Ainda tem Pecúnia No Olet Calma aí O artigo 130 Vamos anotar Gente Vocês estão entendendo aí? Está entendendo? Ou estou com dúvida? Está com dúvida A senhora? Está percebendo direitinho? Porque adulto Aqui para tirar Certo? Diga aqui Diga lá Gente Olha lá O colega está tirando Uma dúvida aqui Por favor Vamos ouvir Sim Certo Certo Beleza? Pronto Aí depois de um ano Ela verifica Que dentro desse mesmo período Existe o débil Certo Certo? Então pelo Dêbil O anterior É que tem que ser responsabilizado Justamente Porque ele Na época Era o proprietário E em sendo E em sendo o proprietário Ele é o responsável Tributário Pelos débitos Daquele imor Não obstante Ele pode pegar Essa certidão E fazer uma Uma ação Um questionamento Mas nós estamos falando De responsabilização É dele E não do adquirente Por quê? Porque o adquirente Ele de boa fé Se acercou De todas as garantias De que Estaria Liquidado Não impede De mais tarde Ele Não impede De ele pagar E entrar contra O ente tributante Federal O que eu estou querendo dizer É quem vai ser O responsável O adquirente Cai fora do negócio Logo Vamos lá Outra regrinha Importante O artigo 130 Parágrafo único Do CTN O artigo 130 Parágrafo único Do CTN Nos diz que Em asta pública Ou seja Leilão Todo mundo sabe A aquisição De um bem Subroga-se No próprio preço Desta forma Ponto seguimento Desta forma O adquirente Não precisa se preocupar Desta forma O adquirente Não precisa Não precisa se preocupar Com certidão negativa Posto que Posto que Não haverá Qualquer tipo De sucessão Deu prender As três regrinhas Dentro de sucessão Posto que Não precisa se preocupar Com certidão negativa Com certidão negativa Que não haverá Que não haverá Básica Vai lhe cobrar Segundo a segunda regrinha O adquirente O adquirente É o responsável Por toda A tributação Em se tratando De sucessão De bens Imóveis Quero declarar Regrinhas O adquirente Estou fazendo Regrinha O adquirente Se seguir A regra É bom Mas a regra Pode falhar Tenham cuidado Se a regra Falhar Nove meses Depois Certo? Vamos lá Mas vamos seguir a regra Certinho? Vamos seguir a regra O adquirente É responsável Né? É responsável Na sucessão De bens imóveis E eu posso até Adiantar pra vocês Bens imóveis Imóveis Os dois Certinho? Certo? Exceção Quando o mesmo Eu estou resumindo E fazendo a regra Fazendo o resumo Do resumo Pra vocês entenderem Exceção Quando o mesmo Tira uma certidão negativa E o fisco Detecta Tributos Naquele período Neste caso A responsabilização Detecta Que o fisco Detecta Tributos Naquele período Naquele período Subentendo O período Da certidão Né gente? Estou tentando Enxugar Detecta Detecta Tributos Naquele período Neste caso O alienante Será responsável E o adquirente Desonerado Certinho? Outra regrinha A quarta E o adquirente Será Desonerado O adquirente O alienante Vai ser Onerado Quarta regrinha Não Porque a primeira Foi a geral Como você queira Terceira ou quarta Mas minha cabeça É a quarta Quarta regrinha Em asta Pública O leilão Mesma coisa Em asta Pública O leilão O adquirente Não precisa se preocupar Com certidão Porque o bem Já virá Já virá Zerado Certinho? Vamos lá Rapidinho Qual é que você quer que eu repita? Em asta Pública O adquirente Não precisa se preocupar Com certidões Porque o bem Já vem Zerado De tributos Certo? Já está incluso No preço No pagamento De qualquer tributo O artigo 131 Bote aí O artigo 131 Inciso 1 Do CTN O artigo 131 Inciso 1 Do CTN Nos fala Nos fala Nos fala Nos fala Que no caso De bens Móveis A regra A regra será A regra será a mesma Caso Caso Do adquirente De um veículo Caso Do adquirente De um veículo Automotor De um veículo Automotor Com referência Ao tributo IPVA O artigo Prosseguindo Prosseguindo aí Ponto Seguimento O artigo 131 Inciso 2 E 3 Do CTN Nos diz que A transferência Na sucessão Da pessoa física Se dá Por meio Do espólio Então Nessa Nessa sucessão Da pessoa física Todas as dívidas Tributárias Passam Para a responsabilidade Tributária Do espólio Que vai responder Com a sua massa De bens O espólio Vai responder Com a sua massa De bens Artigo 131 Inciso 3 Do CTN O espólio É responsável 131 Inciso 3 Do CTN O espólio É responsável O espólio É responsável Pelos tributos Devidos Pelo decujos Pelo decujos Falecidos Falecidos Até a data Da abertura Da sucessão Agora vamos entender Os tributos Os tributos Os tributos Devidos Indiretos Indiretos Porém Porém Presta atenção No futuro Pode ser Questão de exame Da ordem Para os novos Que vão fazer Porque os que passaram Tenham certeza Que vão passar Na segunda fase Porém Porém Tenham certeza Tenham confiança Porém Durante a existência Do espólio Presta atenção Durante a existência Do espólio Ele espólio Pode ficar Com débitos Tributários Também Não pode? Pode Ele vai ser uma massa Vai ser uma personalidade jurídica Não pode? Aí neste momento Ele não será mais responsável Tributário Ele será contribuinte Deu para entender a diferença De contribuinte e responsável No espólio Ela é linda 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 Linda, linda Ela é de uma beleza Você nem imagina Vamos entender? Todo mundo entendeu? Ela define Não ficou confuso É porque Não ficou confuso É que vocês Não querem abrir Não é? Mas vamos abrir Vamos abrir Presta atenção Agora aqui Com coisa linda Linda de morrer João Faleceu Morreu E ele tinha dito Imposto de renda Pessoa física De um bilhão de reais Certinho? Aí abriu O inventário Não abriu o inventário? Não Abriu Depois veio o espólio Que é a massa A massa de bens Vai ter a inventária O espólio vai ter A massa de bens Os As dívidas E João Passam todas Para o Esse espólio Com referência A essas dívidas Ele vai ser Vai ter uma sugestão Sugestão passiva Indireta Ele será responsável Do espólio Mas é nessa parte aí Que ficou com a coisa Até o espólio Eu estava entendendo O senhor Passou de lado É um tropeço Vem pra cá Aí fica complicado Aí fica complicado Então vou fazer assim Vou fazer uma setinha Do espólio Ele vem com a setinha Ó A setinha Vamos fazer a seta Vamos fazer a seta Ó lá Ó Por que Para ser passivo? Por que Para ser passivo? Gente Ajuda aí Olha só Por que Para ser passivo? Porque Todo mundo Que deve Tributo É Passivo Nós estamos falando De pessoas Que devem Tributo Toda vez Que você é passivo Você está De sujeição Passiva É sujeito Passivo É sujeição Passiva Tá bem, beleza? Tá beleza aí? Tá claro até aí, né? Sujeição passiva Né? Sempre que eu tiver De onde eu tenho De grande efeito Lembra? Não, tô aqui pra isso Pra qualquer vez Certo? Então sujeição passiva Todo mundo que der Tributo O que é, Miranda? Sujeição Passiva É sujeito passiva É você Nós só fizemos Uma divisão hoje Entre A responsabilização Tributária Entre Contribuinte Que é o direto E responsável Tributário Que é o direto Mas os dois São sujeitos passivos Então João era sujeito passivo Quando tá vivido Né? 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 De repente Ele vai Assistir O jogo E tem um infarto É levar o socorrido Pela Samoa E veio a policia Certinho? E nesse meio tempo Ele tava devendo Um milhão de reais De oito de renda Legal? Tava devendo Um milhão de reais De oito de renda Pensando Numa aposta Que ele disse Se o time O cara ia pagar Aí no milhão Aí ele tava pensando Pega esse dinheiro E ele pagar Mas tudo bem Ele morreu Ficou devendo Um milhão de reais Pô gente E aí? Legal a bem? Tá legal, tá? João Ele morreu Você pode cobrar O tributo Diante de morta? Não Aí veio o filho dele Joãozinho Abriu o inventário E passou a ser De italianos Mas é Joãozinho E mais doze irmãos Certinho? É Joãozinho E mais doze irmãos Aí Joãozinho E mais doze irmãos Joãozinho Continuou com o inventário A sujeição passiva Deixou de ser dele João Pessoa física Ele morreu e desapareceu E passou a ser Do espólio O espólio Vai ter a personalidade jurídica A massa de bens De direitos de bens Fala legal até aí? Então nesse momento Com a referência Às dívidas de João Que João contraiu Na sua época O espólio vai ser Vai ter um sujeito passivo Não vai ser de passivo? Vai ter uma sujeição passiva Não vai ter sujeição passiva? Que tipo de sujeição passiva Ela é? Deixa eu ir lá De maneira Vamos ver se ela vai entender Se não é invita Pra não Pra tratar Indireta 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 Porque não foi o histórico Contraído Foi João Então ele vai ser Vai ter uma sujeição passiva Indireta E vai ser chamado De responsável Tributário É só considero Que essa é uma declaração Quem é responsável Diretamente É contribuinte Quem é responsável Indiretamente Responsável Tributário Responsável Tributário Direto Direto Contribuinte Direto Contribuinte Responsável Tributário Direto Contribuinte Responsável Tributário Direto 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 Não tem errada Vamos lá Então Nesse momento aqui Até esse momento aqui As dívidas eram de João E passaram pra O responsável Tributário Geralmente Em regra Pra você decorar É quando A coisa era De outra pessoa Passou a ser sua Entendeu? A coisa era De outra pessoa O débito tributário Era de outra pessoa Passou a ser seu Em tese Você vai ser Responsável Tributário Então o espólio Vai ser responsável Tributário Mas o espólio Tem vida própria Não tem gente Ele continua vivendo Vamos imaginar aqui Que aqui o espólio É Gere algum tributo Porque ele vai ter vida própria Pode gerar tributo Qualquer tributo Que você queira pensar Imaginar Vou dar só um exemplo Que não é Só pra vocês fixarem Não é real Não é correto Tecnicamente Mas só pra efeito didático Só pra efeito de entendimento Não é correto Entenda bem É incorreto Falar isso Mas só pra você entender Imaginemos que o espólio Seja agora Responsável pelo IPTU Porque o espólio Seria outra pessoa João morreu Até essa época Até 15 de novembro De 2017 João João que devia Não devia ter imposto Ele morreu Passou pro espólio De agora por diante Tá incorreto O que eu tô falando Mas eu tô falando Só pra efeito didático Só pra entendimento Entendeu? Só pra você entender O espólio O IPTU Passa a ser responsabilidade Do espólio Então o espólio Não vai ser mais Sujeição passiva Indireta Vai ser sujeição passiva Que foi gerado Na sua Na sua Certo? Vamos dar um exemplo Clássico Clássico Vamos lá Clássico Só pra efeito didático Nada a ver Com qualquer coisa João O Pedro Se casa com a mulher E a mulher Traz três filhos No casamento anterior E ele tem com ela Mais um filho Certinho? Os três filhos Que ela trouxe Do casamento anterior Ele é responsável E tributário O que ele gerou Ele é pro tributário Legal? Ficou bem fácil Foi? O que trouxe O senhor é que eu tô honrando O que é que tem Você quer continuar Quer pra ver? A mulher É rapididade Pra você Sai da família Não é? Prazer Então é a linha E aí Prazer em revela Satisfação Igual, viu? Muito honrado Em ter ela aqui Com tudo Um abraço Deu ver Certinho? Ficou dúvida? Vamos lá Continuar Rapidinho aqui Gente Vamos continuar Vamos calar Vamos pra o Pecúnia não elétrica Pecúnia não elétrica A pecúnia não elétrica Vamos escrever aí A pecúnia não elétrica Isso Becúnia não elétrica Seia Feio Magnificia não� E "? Vamos lá Carrятно a pecúnia na Olet vem do termo o dinheiro não tem cheiro o dinheiro não tem cheiro cheiro desta forma desta forma podemos tributar desta forma podemos tributar atos ilícitos tributar atos ilícitos assim dinheiro do tráfico de drogas pode ser cobrado imposto de renda pode ser cobrado o imposto de renda e a controvérsia é tema recorrente no direito tributário no direito tributário e surge uma dúvida e surge uma dúvida poderemos cobrar ICMS da venda de drogas interrogação ponto segmento para pesquisa para o dia da prova gente coisinha boba de uma folha só para vocês pesquisarem a pecúnia no Olet o artigo a pecúnia no Olet a pesquisa é o artigo 3º do CTN o artigo 118 do CTN pecúnia no Olet o artigo 3º do CTN e o artigo 118 do CTN e e o ordenamento tributário aí vocês podem fazer um trabalho legal sobre isso vou lá agora eu antes queria que vocês anotassem a pesquisa a pesquisa é pecúnia no Olet artigo 3º do CTN artigo 118 do CTN e o ordenamento jurídico o que é que o ordenamento jurídico fala quais são as controvérsias vocês vão dar uma pesquisada nisso aí partindo com base no artigo 3º do CTN artigo 118 do CTN e outros artigos capacidade contributiva etc vamos lá pode ser manual digitado quanto tanto que você faça o meu objetivo de um trabalho não é nem vocês me entregarem é vocês fazerem é o mais importante não é verdade eu só vou apenas dar direção corrigir tirar dúvidas esse é o meu papel não é concorda comigo mais importante você fazer porque um dia você pode precisar disso e você passou pela faculdade para aprender isso concorda comigo e é meu papel fomentá-los a ter esse conhecimento e às vezes é necessário a pesquisa muito interessante quem quiser tirar foto desse livro aqui eu estou aqui vou ficar vou ficar aqui e posso tirar para vocês tem umas acho que tem umas 8 páginas 6 páginas muito interessante com questão de de concursos exame da ordem do ladinho aqui esse livro é fenomenal certo vamos lá o que acontece pecúnia no led em Roma Antiga logo que seja o cara resolveu cobrar tributo de quem ia fazer ir no mictório e aí o filho pergunta ao pai ao rei como pode cobrar tributo a quem vai no mictório aí ele disse que ele não tem cheiro certo foi essa essa é a o jargon do livro e ele não tem cheiro e então é o resultado começou-se então uma confusão na doutrina saber quem tem razão que ele tem se pode cobrar se não tem o entendimento que eu acho melhor evidentemente vocês vão estudar podem achar outro melhor do que o meu mas eu pessoalmente acho melhor esse livro é bem claro esse entendimento e eu vou explicar bem claramente a vocês se o tributo vou apagar a sugestão aqui se o tributo certo se o tributo não for o fato gerador do ilícito pode cobrar certinho se não for o fato gerador se não for hipótese de incidência pode cobrar vamos lá entender isso por exemplo no imposto de renda qual é o fato gerador do imposto de renda eu pago imposto de renda quanto? quando eu quando eu é claro o que seja mas quando eu tenho quando eu tenho riqueza qual é então o fato gerador rendimento ou riqueza? ele não diz o imposto de renda então neste tributo o fato gerador é está ligado ao ilícito? na minha opinião certo? é uma questão de pensamento pensamento jurídico vocês vão podem encontrar outros pensamentos até mas eu quero que vocês pensem comigo depois vocês podem pensar diferente aprendam a pensar assim depois vocês podem pensar diferente mas pelo menos aprendam a pensar assim é um entendimento muito forte da doutrina tá? naquele livro vocês vão ver isso então ele não é fato gerador nem hipótese de incidência eu ganhei dinheiro o fichão quer saber como nem porquê pronto então ganhei dinheiro com a ventra de drogas fui lá para ver tributo declarei riqueza declarei rendimentos fui lá para ver tributo tanto é aproveitando o rancho que nós temos a lei da repatriação de dinheiro todo mundo já viu essa lei? você tem o dinheiro lá até hoje engraçado minha mulher está com a história ali que ligou para ela uma advogada que disse que era para entregar a cada 100 reais é uma empresa uma ONG da Europa a cada 100 reais ela ganha 200 mil até 15 de dezembro a cada 100 reais que ela tem que entregar é uma advogada famosa que vai trazer os papéis para ela em casa mas fica bom que ela vá porque eu já vou chamar uma presença federal ela vai dar uma germada só pode ser duas coisas ou é um golpe ou é lavar de dinheiro tipo assim Paulo Escobar ele tinha um bilhão ele dava 20 milhões aos povos mortais pegava a conta de cada um jogava na conta você sabe que hoje em dia joga na conta e se arrega e aí lava o dinheiro como se fosse o dinheiro do Luís então essa repatriação do dinheiro da Europa dinheiro da qualquer país que você tem no mundo a senhora e a área tem dinheiro na África do Sul professor eu tenho 20 milhões de dólares na África do Sul quero repatriar pode até para renovar não foi? não tem mesmo? agora é lá em outubro acho que renovou renovou aí eu vou lá na Receita Federal e digo só tem uma comissão eu tenho que alegar que o dinheiro é listo alegar não preciso provar nada então a dona e a área chega e explodou o dinheiro é listo a nota me serve o melhor processo é ser listo então eu vou na Receita Federal na Receita Federal foi um negócio meio esquisito nesse negócio eu vou na Receita Federal tinha um caso para contar você eu peguei hoje eu pegaria mesmo que fosse preso eu pegaria não, mas eu pegaria hoje eu pegaria eu estou esperando o dinheiro hoje eu pegaria mas era o que eu peguei é sério então o caso que o cara estava preso lembra aquele o parente lá estava preso o parente do cara e me chamou aí de novo uns poucos anos de nove anos trabalhei ainda toda na Suíça estava com 5 25 milhões no lote 25 no outro queria fazer essa recmatriação aí eu vi que a gente correia que vai pagar aí o cara eu vou com medo eu vou com medo eu descer eu vou com medo acabou de não fazer ele queria fazer a repatriação ele dava 100 mil no primeiro lote e 100 mil no segundo achava pouco achei pouco mas valia a repatriação então eu pego o dinheiro que vem do exterior zoneado que tem lá na Arca do Sul eu chego na recita federal e digo é lícito isso é provável isso não dá nada eu pago o tributo pago a multa vocês viram aí na televisão passou você botar a repatriação o dinheiro você vai achar pago o tributo pago a multa zoneado traz aqui para o Banco Brasil e o dinheiro está lícito eu não preciso dizer se é lícito a lei como sempre o dinheiro tem que ser lícito o dinheiro tem que ser lícito aí eu chego pego o dinheiro da União eu trago para cá no Brasil boto numa conta pago o tributo pago a multa e o dinheiro está lícito mas esse tributo que eu estou pagando é imposto de renda eu não vou precisar dizer a origem do dinheiro só preciso dizer que está lícito já me lembro esse é imposto de renda então toda vez que eu tiver um tributo cujo fato gerador ou a hipótese de incidência não estiver dentro do ilícito eu posso cobrar mesmo que o dinheiro seja um dinheiro um dinheiro sujo um dinheiro ilícito agora eu não posso cobrar quando for ICMS por quê? porque ICMS é imposto de circulação de mercadorias eu não poderei cobrar essa circulação de mercadorias ilícitas eu não poderia cobrar se ela for ilícita trafo de drogas a mercadoria droga é ilícita eu não posso cobrar ICMS ICMS é o tipo do tributo que eu só posso cobrar por produtos lícitos se for contrabandeado eu já não posso cobrar tem uma ideia ICMS é o clássico tributo circulação de mercadorias e serviços mas se essa mercadoria for ilícita se for contrabandeada eu não posso e se for trafo de drogas eu também não posso tem uma ideia gente? é o tipo do ICMS que não posso utilizar pecunha não colete o ICMS eu não posso mas o imposto de renda é uma coisa que entendeu? aí você começa a fazer uma conjectura na sua mente qual é o tributo que o fato gerador vai incidir na licitude ou inicitude se esse fato gerador incidir na licitude ou inicitude não pode no caso clássico é ser menos e o caso clássico que você pode cobrar é o imposto de renda e o caso clássico é a lei da repartiação é a lei da repartiação entendeu? que meu cunhado me ligou pra fazer uma conta de que ele vai dar 300 reais à mulher e vai receber 500 mil até o que aqui está sendo eu disse ótimo porque vocês todos serão presos e vão passar o dinheiro pra mim pra receber você porque não pode ser legal o dinheiro desse não existe isso na cabeça mas a pessoa se ilude com o dinheiro no Natal você tem uma tradição pra fazer isso e aí fazer essa jogada então o tributo o tributo que tiver ligação com o fato gerador ou com a imposta de incidência e for ilícito você não pode quer ver outra situação? a senhora Iara repatriou esse dinheiro fez a repartiação da África do Sul botou no Banco do Brasil pagou pagou a multa pagou o imposto de renda esse dinheiro está lícito esse dinheiro que ela fez a repartiação que foi inventário começou na época de ano não sei se disseram mas o tema é que ele gosta do negócio que ele ampliou continuou a ver a data de ação e chegaram esse negócio então ó pecúnia não olete esse é o tipo de dinheiro aí ela chega pra mim e compra um imóvel que eu tenho aqui no comércio esse prédio o professor vinha comprar esse prédio está vendo todos os milhões e meio o dinheiro dela já veio repatriado ela já pagou tributo e ela comprou esse imóvel eu vou perguntar porque ela conseguiu esse dinheiro dois milhão e meio o professor vai vender se pegar três anos se eu tenho que vender o dinheiro só tem um toço dois milhão e meio quando ela for pagar as taxas do cartório vai perguntar de onde é o dinheiro dela porque o dinheiro dela está referente ao imóvel não tem nada a ver não tem nada a ver com o objeto o fato gerador de hipótese de incidência não tem nada a ver com a MC que ela está comprando mesmo que ela fazer uma vana depois é outra história ela vai pagar todos os impostos de transmissão de bens imóveis no cartório porque o cartório não vai juntar nada a ela depois disso quando ela tiver com o nome dela ela vai pagar e o PT não vai perguntar alguma coisa a você não vai perguntar nada aí nós fizemos então que esse dinheiro foi lavado eu não sei como é que o seu doido fazer no escritório não tinha lavado o dinheiro é isso o dinheiro do pátrio e o produto comprou eu não sei fazer tudo é bem estranho aqui na faculdade não comentam ninguém então você conheceu A gente só vem aqui no mundo, nós estamos trabalhando no mundo, entendeu? Não vai ligar, não vai ligar, não vai ligar. Aumentou o patrimônio. A gente vai declarar que aumentou o patrimônio. E se esse aumento de patrimônio for decorrente de drogas? Vai ser para você. A senhora Iara chegou aqui. Vou tirar a Iara pra não dizer o que é. Melhor tirar ela. João! João! João chegou aqui. Vamos imaginar, João? Quando era criança, imaginava coisas invisíveis. Você imaginava também? Ô João, como vai? Tudo bom, pastor? João não chega, vai faltando a palavra. Como vai, João? Tudo bem? Tudo bem, professor? Olha, eu estou com uma mala aqui de 2 milhões e meio. Amanhã eu vou depositar o Banco do Brasil. Tem algum impedimento? Você com a mala de 2 milhões e meio, depositar o dinheiro do Banco do Brasil na sua conta? Tem algum impedimento? Tem algum impedimento? Só o assessor de viagem. O Jair não vai perguntar nada. Você vai? Pelo contrário, viu? Sorri. Deposto de 2 milhões e meio. Professor Martínez, eu queria que o senhor visse como é que eu vou pagar esses tributos todos em imposto de renda. Eu vou chegar lá, na receita, procuro um petente e digo, meu amigo, que o senhor João acabou de depositar 2 milhões e meio, quer pagar um pouco de renda na fonte, divertido na fonte. Posso pagar? Ele vai dar o baixo para eu pagar. Pá! Não interessa a gente ver dinheiro. Pecúnia não é leite. O dinheiro não tem chuva. Certo? Eu só não posso fazer isso quando o objeto for a hipótese de incidência tributária ou o fato gerador incidir sobre a inicitude. Por exemplo, Cássico P6. Por exemplo, você vai pagar SNS sobre circulação de mercadoria. Essa mercadoria, em tese, ela tem que estar nisso. Você pode fazer alguma manobra contábil. Por exemplo, você recebe uma mercadoria contrabandeada, você pega uma nota de entrada de mercadorias free e limite a lavar, e vai então fazer esse ciclo dentro da contabilidade. Mas, para efeitos do fisco, você está totalmente em dia. Porque você comprou uma mercadoria lícita, vendeu uma mercadoria lícita, pagou o seu ICMS, 7 mil. 7 mil. Então, pecúnia não é leite. Você tem que observar o seguinte. O objeto, o fato gerador, a hipótese de incidência, está ligado com a inicitude? Não está. Está dissociado com a inicitude. Portanto, eu posso pagar tudo, pecúnia não é leite. Agora, está ligado, não posso pagar. Você tinha que ligar. O meu imóvel está tudo bem. Ninguém vai perguntar, por enquanto, onde você conseguiu o imóvel. Numa investigação futura, pode chegar à conclusão de que seu imóvel foi objeto de ato ilícito. E aí você pode até perder logo o fogo. Mas, de primeiro plano, ninguém pergunta. Se quiser pedir esse dinheiro... Se quiser pedir esse dinheiro... Comprar o imóvel, paga seu IPTU, paga o seu IPTU, paga o seu IPTU, paga o seu IPTU, paga o seu nome. Acabou, acabou. Professor, eu disse que esse dinheiro não tem dinheiro, mas não levou a suspeita de nada? Sim, pode levar a suspeita de fogo, mas por enquanto... No Brasil, se você ganhar um certo valor, você tem que declarar, você tem que desculpear todo o seu dinheiro. Sim, mas você está pagando de hoje na fonte. Você está pagando de hoje na fonte. Você pode botar a poupança. Você pode botar na galera da suspeita, na televisão. Se vai levantar suspeita ou não, não é do direito tributário, é da investigação criminal. É, eu não posso não. Não vai levantar suspeita ou não. Eu estou falando que você paga atributos, paga. E pode ficar com isso mesmo? Pode. Pode levantar suspeita e abrir a investigação? Pode. Aí são outros que entram a parte criminal, mas você pode pagar atributos. Já no outro caso, que eu quero botar na cabeça de vocês isso. No caso das drogas, você não pode circular com elas e pagar as sementes. Porque ela é objeta, favelador e ato ilícito. E aí é não tributável. É non pecônia non let. Certo? Não pode a pecônia non let. Já o imposto de renda, o imposto de renda, o IPTU, o imposto de emissão sobre imóveis e outros, é pecônia non let. Pagou a pecônia non let. Agora, depois, você comprou, botou em seu nome. Tá certo, gente? Então, alguma dúvida? Alguém colocou alguma dúvida, gente? Vem, diga. Eu vou me preparar. Vem, dorme. Vou me preparar. Vem, dorme. Vem, dorme...